Então eu acabei de receber esses tokens aqui como recompensa por jogar essa semana e agora é só fazer a troca e pôr o dinheiro no bolso. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje eu quero mostrar pra vocês o jogo Dark Throne, galera. Segunda semana que eu tô recebendo desse jogo aqui, já dá pra fazer o saque e ele é totalmente grátis pra você jogar e ganhar. Então nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre o game, como joga, como faz o farm e o mais importante, como faz pra você sacar o dinheiro do jogo, fechou? Curte a ideia do vídeo, deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. Então galera, uma coisa muito interessante, esse jogo aqui você consegue jogar tanto no PC quanto no celular, tá? Só você clicar aqui pra fazer o download dele se for pro celular. Pra jogar no PC você joga pelo próprio navegador, só clicar aqui em Play for Free. Ele vai abrir essa telinha aqui pra você, ó. A primeira coisa que você vai ter que fazer é conectar aqui a sua carteira, tá? Uma vez que você conectar, você vai poder usar a rede da Polygon ou a da Binance pra fazer a retirada das moedas. E é nessa telinha que você vem pra fazer o saque também, já vou mostrar pra vocês, tá? Pra jogar você vai clicar aqui em Dark Throne e vai clicar em Play. Ele já vai carregar essa telinha aqui e você clica em Play pra ele abrir o jogo. A primeira tela que ele vai abrir pra você é essa daqui pra você fazer a sua seleção de personagem pra começar a jogar, tá? Você pode jogar com o Paladino, que ele é um personagem focado em tanque. Você pode jogar com a Assassina, que é dano. E você pode jogar com o Demon Hunter, que é o arqueiro. Basicamente é isso, tá? Eu tô jogando com os três aqui, ó. Cada pouco eu pego um pra jogar. E depois que você selecionar aqui o personagem que você quer, você vem aqui e clica em Play. Já vou mostrar o mais importante pra vocês, ó. Aqui na minha caixinha de correio é onde tá a minha recompensa em moedas do jogo, que eu já vou fazer o saque aqui pros tokens pra vocês verem como é, tá? Então, ó, meu pagamento da última liga, 480 cristais, tá? Eu ganhei aqui também dois pergaminhos. São esses pergaminhos que você usa pra jogar. E outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, eu já tenho aqui na minha conta, ó, 201 cristais, que foi a minha recompensa da última temporada. Só que eu já gastei 20 cristais, eu ganho um pouquinho mais que isso. Então, eu vou juntar tudo pra fazer o saque pra vocês verem. Então, o primeiro passo, eu vou clamar aqui os cristais pra eles virem pra minha conta e também os pergaminhos pra eu poder usar eles pra jogar, tá? Assim que você clica ali pra clamar, ele já vai aparecer aqui, ó. Agora eu tô com 681 cristais, beleza? Mas lembrando, foi 480 que eu ganhei nessa segunda temporada. Como faz pra você ganhar esses cristais e poder sacar eles? Primeira coisa, você tem que jogar, tá? Pra você jogar, você vai usar esses pergaminhos aqui. Você pode acumular até 5 aqui e o jogo te dá 1 a cada 2 horas. Então, o interessante é você nunca deixar acumular 5. Vai jogando durante o dia, passando as fases e assim você vai ganhando a sua pontuação em troféus. Já vou mostrar isso pra você. Antes de entrar na partida, se você clicar aqui nesse capacete, você vai ver os itens que o seu personagem tá usando. Todos eles já vêm com alguns itens, mas você vai dropando esses itens no mapa e aí você vai trocando eles aqui, equipando com itens melhores o seu personagem pra ele ficar mais forte e conseguir evoluir nos mapas, passando mais fases, tá? Então agora eu vou fazer uma partida aqui pra vocês verem como é. É só vir pra esse portal azul e clicar em começar a partida. Aí no início ele vai te dar aqui uma opção pra escolher algum poder. Só você clicar pra continuar, não precisa. E aí você vai ter que andar aqui pelo mapa, pegando ouro e destruindo os monstros. Não tem muito segredo, é só você fazer isso. E conforme você vai matando os monstros, às vezes eles dropam itens também pra você equipar o seu personagem e deixar ele mais forte, tá? Cada fase vai ter um objetivo. Tem fase que você vai ter que matar todos os monstros, tem fase que você só tem que achar o portal, que é essa que eu tô jogando, e vai ter outras fases que você tem que derrotar o chefão. O importante é você finalizar todas elas, porque são essas fases que vão te dar a pontuação em troféu que você precisa pra conseguir resgatar os cristais e trocar por dinheiro. Quanto mais fases você jogar, mais pontos você vai fazer. E o mais importante, aqui nesse troféuzinho você consegue ver a sua classificação no ranking. Sim, esse jogo você ganha subindo o ranking, mas ele é muito mais fácil do que os jogos que vocês estão acostumados aí, porque todo mundo tem a mesma chance, porque ganha a mesma pontuação. A cada fase que você joga, você ganha 30 pontos, e conforme você vai passando as fases, você vai subindo aqui no ranking, tá? Eu já tô aqui na Liga de Ouro, e já tô na colocação de número 6, com 273 troféus, tá? E pra você ver como que tá funcionando a recompensa do seu ranking, é só você clicar aqui nessa lupinha, tá? Aqui o que eu posso explicar pra você? Todo mundo vai começar aqui na Liga Iron, depois ele vai pra Bronze, depois pra Silver, depois pra Gold, que é a liga que eu tô agora, beleza? Essa recompensa que eu vou sacar hoje, é a recompensa da Liga Silver, que eu acabei de subir, tá? Eles pagaram hoje. E como que funciona? Na Liga Iron, você não ganha recompensa. E pra você subir pra Liga Bronze, você tem que pegar a Top 10, ó. Top 10 avança pra próxima liga. E a cada liga que você avança, a quantidade de recompensa aumenta, tá vendo aqui, ó? Só que você também tem o multiplicador, que é o Totem. Então, conforme maior for o seu multiplicador, mais recompensa você vai ganhar na Liga. O que que seria esse Totem? Eu vou mostrar agora pra vocês. Aqui na parte de selecionar o personagem que você vai jogar, você vê aqui embaixo, ó, ele tem um Totem. Totem que eu tô usando aqui é o Totem Único, tá vendo só? E ele aumenta a minha recompensa de Liga em 500%. Então, isso daqui me dá uma vantagem. Eu ganho mais cristais por eu ter esse Totem aqui. Todo mundo que inicia no jogo ganha um Totem desse. Só que conforme você joga mais, o seu Totem vai evoluindo, ó. No seu primeiro dia de jogo, você vai ter um Totem Virtual, que é um Totem padrãozinho. A partir do segundo dia, se você pegar o nível 1 de personagem, você já ganha um Totem comum. Depois do quarto dia, nível 3, você ganha um Totem raro. Seis dias jogando com nível 4, você ganha um Totem Único, que é esse que eu tô. E há mais de oito dias consecutivos, jogando acima de nível 6, você ganha o Totem Épico. Eu tô pra pegar esse Totem Épico aqui, porque eu acabei de bater nível 6 com a minha Demon Hunter, tá bom? E aí, pra fazer o saque do game, o que você vai fazer? Você volta nessa tela principal aqui, ó. E você vai ver nessa parte aqui de Swap. Eu aconselho você deixar sua carteira na rede Polygon, porque é a rede que tem a taxa menor, tá? Aí você vai selecionar aqui os cristais. E você vai selecionar aqui embaixo o token do jogo, que é o EPL, beleza? Feito isso, é só você trocar os cristais pelo EPL. Eu tô já com 681 cristais aqui, ó. Vou colocar o total. Isso aqui vai me dar 110 tokens EPL, tá? Já vou sacar tudo que eu tenho na conta. Lembrando que eles cobram uma taxa aqui, ó. E ele vai dizer aqui que essa taxa de saque é 5 tokens EPL. Por isso que é interessante você deixar acumular duas semanas de ganhos ou mais pra fazer o saque, tá? Então eu vou clicar aqui em Withdrawal e clicar pra prosseguir. E pronto, ó. Já deu certo aqui. Eles já vão estar na minha carteira. Então eu vou clicar aqui pra mostrar pra vocês. Por enquanto, ó. Eu tô com 6 MATIC aqui. Já dá pra ver que eu tô com 110 tokens aqui, ó. Agora a gente vai lá no site pra fazer o swap pra MATIC. Então a gente vai entrar nesse site aqui, ó. Mesh Swap. Vou deixar o link na descrição pra ajudar vocês também com isso. E aí depois é só você procurar o token EPL aqui, ó. Você clica aqui pra buscar, digita o nome do token, seleciona e clica aqui pra autorizar e confirma. Primeiro você vai conectar a sua carteira aqui pra você conseguir fazer isso, tá? Então beleza, ó. Já conectei a minha. Aqui já mostra a quantidade de tokens que eu tenho. Vou clicar aqui em Máximo. E isso tá me gerando aqui, ó. 10 MATIC, 40, galera. E aí depois que você fizer isso é só você clicar aqui em Swap pra receber a sua MATIC, beleza? E as MATICs já estão aqui, ó. Eu tinha 6. Agora eu tô com 16.41, beleza? Então eu ganhei 10 MATICs aqui duas semanas julgando, tá galera? Vamos ver aqui quanto que tá valendo 10 MATICs hoje, ó. Se eu colocar aqui 10 tá valendo 48 reais, tá galera? Por que que aí na thumb eu coloquei 35 reais? Porque eu tinha simulado o valor que eu ganhei só essa semana que tinha sido os 480 cristais ao invés dos 600 que juntou com os da semana passada. E fazendo isso o total que ia dar era 7,55 MATIC que dá 36 reais, tá? Mas aqui no vídeo eu já fiz o saque de tudo. Só lembrando que essa recompensa foi do ranking Silver, tá? Então a cada semana você tem chance de ganhar mais porque você vai subindo de ranking. E como eu falei, galera, mesmo sendo por ranking é só você jogar todas as suas vidas você não deixar sua vida acumular aqui que você vai fazer dinheiro nesse jogo aqui tranquilamente. E a melhor parte é que esse jogo tá muito legal de jogar pra quem gosta de Diablo tá perfeito, fechou? Então é dessa forma que você vai fazer dinheiro aqui no jogo Dark Throne. Deixa aí nos comentários se você vai jogar pra sacar um dinheiro do jogo e se esse vídeo te ajudou deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau! 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 Tchau!